Se tu faz a posição na frente do Megatron Ama quando eu colo aquele verde te dá mais tesão Sei tu gosta do vilão, faz valer a pena então Que hoje tá suave, eu vou largar mais cedo pro plantão Vai descendo, me encarando, quicando no nosso cedão Quando bate o grau, ela rebate o cocô no chão Já tá ligado, é que eu sou formado na arte da penetração Só na bocetagem, ela me implora, eu cronete a pão Então vai descendo, me encarando, quicando no nosso cedão Quando bate o grau, ela rebate o cocô no chão Já tá ligado, é que eu sou formado na arte da penetração Só na bocetagem, ela me implora, eu cronete a pão Então vai descendo, me encarando, quicando no nosso cedão Quando bate o grau, ela rebate o cocô no chão Já tá ligado, é que eu sou formado na arte da penetração Só na bocetagem, ela me implora, eu cronete a pão Então vai descendo, me encarando, quicando no nosso cedão Quando bate o grau, ela rebate o cocô no chão Já tá ligado, é que eu sou formado na arte da penetração Só na bocetagem, ela me implora, eu cronete a pão Uma sininha que dá, eu sou formado na arte da penetração Um, 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 uh, 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 uh Obrigado.